Vamos conhecer um pouco do urso pardo. O urso pardo é um animal imponente e fascinante encontrado em diversas partes do mundo, incluindo a América do Norte, Europa e Ásia. Sua pelagem grossa e marrom varia de tons claros a escuros e é um dos traços mais marcantes desses animais. Esses ursos são animais solitários e passam a maior parte do tempo procurando comida, podendo pesar mais de 600 quilos. Sua dieta é muito variada, incluindo frutas, vegetais, nozes e peixes. Eles são muito ágeis e podem correr a uma velocidade surpreendente de até 56 km por hora. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, até mais!